Continuamos, como tenho dito, na medida das nossas possibilidades e em função do que é também o pedido da Ucrânia, das suas necessidades, a ponderar o envio de apoio, de material e, portanto, é o que continuaremos a fazer. Não há, digamos, muito mais a dizer, sendo que continua em trânsito e em preparação o envio das 160 toneladas de material que temos preparadas para a Ucrânia. Não posso, naturalmente, referir-me a aspectos muito concretos, ou não devo, naturalmente, por questões de segurança, como todos entenderão. É uma guerra em curso. Não tenho informação mais concreta sobre o destino e o que acontece a esse material, mas será seguramente utilizado pelas forças ucranianas, é esse o objetivo.